Débora foi diagnosticada com dor de cabeça crônica do tipo enxaqueca aos 17 anos e de lá pra cá ela tem sofrido com as dores constantes que muitas vezes a impede de realizar as atividades simples do dia a dia. Quando tenho crises eu geralmente não consigo trabalhar, quando são muito fortes eu preciso ficar em repouso, já tive que desmarcar momentos com os amigos e de ficar confinada, vamos dizer assim, no quarto, no final de semana, me escondendo de barulho, de luz por conta das dores fortes e dos incômodos que a enxaqueca traz. Quando eu sinto dores fortes, como eu já tenho intimidade com a enxaqueca, que eu já sei que não vai ser só um repouso que vai me ajudar, eu já faço o consumo do remédio que o médico me indicou quando eu tiver crises fortes e faço repouso esperando o efeito fazer e passar a dor. A Débora é só uma das mais de 140 milhões de pessoas no Brasil que já tiveram em algum momento ou convivem frequentemente com os mais variados tipos de dor de cabeça. Segundo este neurologista, dependendo das causas da cefaleia, o problema é classificado como sendo do tipo primário ou secundário. A cefaleia, conhecida popularmente como dor de cabeça, é uma dor que acontece em qualquer uma dessa região da cabeça até o pescoço. É uma doença muito frequente, acomete até 20% da população, ou seja, de cada 10, 2 têm um tipo de dor de cabeça qualquer. E as causas mais comuns são as cefaleias primárias, aquelas que não têm uma alteração em uma imagem que a gente faz da cabeça, um exame da cabeça, por exemplo. Então tem a enxaqueca, a cefaleia tensional, a cefaleia associada à atividade física, até associada ao intercurso sexual também, ela acontece. A associada ao vômito, à tosse, então existem vários tipos de cefaleias. As cefaleias secundárias, elas são diferentes das primárias porque a gente acha alguma coisa no exame, então a gente acha um tumor, a gente acha um aneurisma, tem uma alteração inflamatória desses vasos aqui, a artéria estemporal que a gente chama. Então tem uma causa identificável nos exames. Mesmo que as dores sejam leves e não durem por muito tempo, toda dor de cabeça deve ser investigada e tratada logo no início. Porque caso contrário, o problema pode evoluir e até virar uma cefaleia crônica. Ela pode clonificar se não tratada, ou seja, ela acontece frequentemente. Então você imagina você sentindo uma dor todo dia, várias vezes por dia, atrapalha muito a qualidade de vida. Então o que é que é importante dizer? Tem tratamento, tem como investigar e tem como trazer uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Inicialmente são medicamentos, medicamentos que são anticonvulsivantes, a gente usa para dor de cabeça, antidepressivos a gente usa para dor de cabeça. E uma quantidade maior de remédios que a gente pode misturar eles e fazer um tratamento profilático, que a gente chama. Débora precisou readequar o estilo de vida para diminuir as crises. E hoje é adepta de uma alimentação adequada e de atividades físicas diárias. Procuro fazer atividades físicas, sair para passear. Presto muita atenção com relação à alimentação, ao que eu consumo e ao que eu não posso consumir. E principalmente beber água, além do calor que Terezina tem, o consumo de água para o corpo de quem tem xaqueca é extremamente importante. Então preciso ficar sempre atento a essas coisas.